Coisas que a minha mãe odeia. 1, que eu saia. 2, que eu não saia. 3, que eu coma muito. 4, que eu não coma nada. 5, que eu durma muito. 6, que eu não durma nada. 7, que eu responda a minha mãe. 8, que eu não responda a ela. Enfim. Filha, como que tá sua autoestima hoje? Tá muito baixa. Tá baixa? Sim. Por quê? Porque, olha a situação do meu cabelo. Eu tô muito chateada. Eu tô destruída. Então, Eduardo, vamos terminar a tarefa da escola? Tá bom, vamos. Ó, aqui tá pedindo, ó. Fale uma palavra com a letra D. Ontem. Como assim, menino? Ontem não tá em D? Hein, sim, que ontem foi domingo. Pelo amor de Deus, eu desisto. O homem foi à padaria, comprou 16 pães. 3 pirulitos e 1 bala. Qual o nome do filme? 16 pães, 3 pirulitos e 1 bala. O nome do filme é Missão Impossível. Por quê? Pão, 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 pão. Pirulito, pirulito. To pirulito, bala. 5. Escreve com a outra mão. Eu não consigo, eu sou capanhoto. É o que? Cafanhoto. Tia, então amanhã eu tô partindo em buscar de carro. Eu vou, mas eu tenho que trazer um presente pra ela. Tem que levar o presente pra ela. É, tipo uma calcinha que não dá em mim. Eu tenho que comprar uma balagem, né? Uma balagem pra embrulhar. João Bosco, eu queria comprar uma melancia. Fiquei sabendo que seu irmão tá vendendo, ele plantou a onda aqui na rua ou no sítio. Boa tarde. Foi, ele plantou aqui na rua, aqui. Ele arrancou o calçamento da rua Juventus Ferreira. Até ali em Zé de Bendiga, da rádio até em Zé de Bendiga. Passou o trator, botou o barro vermelho e plantou melancia. Você não tá achando o globo rural, não? Tá passando todo o domingo do globo rural a melancia dele. São as perguntas das senhoras, não? Plantou no sítio, no sítio, lá no queimado. Não tinha que comer plantar melancia no meio da rua, não. Alejo, diga, papá. Papá. Mamã. Mamã. Aguacate. Aguacate. Parangaricutirimicuaro. Deus, Miguel comprou 40 reais de pão. Eu mandei esse descarado comprar, tirar 10 reais do dinheiro, comprar 5 reais de salsicha, o troco dos 10 reais ele comprar um molho e o troco que sobrou pra formar os 10 reais ele comprar todo de pão. Ele foi e comprou os 40 reais todo de pão. Ele vai comer pão agora de manhã, de tarde e de noite. E você quando chegar, se você quiser cachorro quente, você faça um pouquinho de nada pra você. E tá claro que ele não vai lamber nem o molho. Ele vai comer pão com margarina. Porque se você deixar Miguel comer, eu vou dar um burro que ele vai gofar com a salsicha todinha. O louco tava no sanatório internado, né? Aí ele recebeu uma carta em branco. Aí ele falou assim, é do meu irmão. Aí os outros caras que estavam com ele lá no quarto falaram assim, mas como é que você sabe se tá em branco? Aí ele falou assim, é que nós não tamo se falando. Se tu fosse pra escola sexta-feira e tu já esqueceu? Já, mamãe. Eu sou criança, babãe. Todo mundo esquece de alguma coisa. Eu também. Certo, mamãe. Até eu. Certo, até você. Só que você veio pra escola sexta-feira e você já esqueceu as coisas que você aprendeu. Mamãe, feriado não é pra gente lembrar o que a gente fez na escola, não. Feriado é pra se divertir, babãe. Certo, minha filha. Mas você tem que se lembrar as coisas que você aprende na escola. Mas eu não lembro. Não é problema meu. E é problema de quem? Meu? Deus. Por que de Deus? Quando eu descobri que o Papai Noel não existia, eu tava tranquila. Chega o Papai Noel em casa, eu disse, eita desgraça o Papai Noel. Cadê meu presente, Papai Noel? Lá, veio o Papai Noel tirando da sacola assim. Eu disse, meu Deus, vai tirar uma bicicleta da sacola. Aí, tirou um arco e flecha. Disse, tudo bem, ok. A crise, né? Fazer o quê? Peguei meu arco e flecha, que esse arco e flecha que é pra... Diz que é pra gente puxar e apregar, tipo, na parede. Mas não aprega, porque é do Paraguai. Fui brincar, ok. Correndo pela casa, jogando meu negócio. Quando penso que não, entrei dentro de um quarto. Tava meu tio tirando a roupa de Papai Noel. Meu tio, o senhor é o Papai Noel? Caralho, meu irmão. Caralho, meu irmão. Meu tio é o Papai Noel. Vou cantar pra todo mundo na minha escola. Todo mundo vai ficar louco. Meu tio se ajoelhou e disse assim. Não. Oi, hein. Papai Noel não existe. Foi triste. Naquele dia ali, pra mim, foi triste. Mas, de boa, não acredito mais no Papai Noel. Daquele dia pra frente, eu só acredito em Saci Perereico e Lindo da Páscoa só. O que o senhor faria se o senhor descobrisse que o seu filho está usando o Twitter? Aí eu mandava prender pra não soltar mais nenhum, que a minha vez era essa. Eu não aceitava, não. Porque isso aí não é pra um homem. Não é pra um homem. É pra uma mulher. É uma coisa que vem assim, que pouca gente conhece os efeitos que isso pode trazer. Não sei se aqui na região tem muitos casos desses. Mas que a gente tem que ter cuidado. Hoje em dia o governo quer liberar o wi-fi pra todos os usuários da cidade. O que você acha disso? Não pode, né? Porque existe muita coisa errada no mundo. O wi-fi é errado? É, porque é muita morte, muita droga. E qual é o recado que você deixa pra quem usa o wi-fi hoje? Que não era pra existir no mundo. Olá, temos sim. Temos três vagas para entregador. Aqui é assim, você pega de 10 às 2, de 3 às 11 e 2 reais por entrega e o almoço e a gasolina por sua conta. Tô interessado sim no trabalho escravo. Mas como é que é? Depois que acaba o expediente, não ainda toma uma pisa do patrão ainda pra dormir de coruquinha? Pois fala, diabo! O que é, pelo amor de Deus? Já tô nervosa aqui, José! Mãe, eu tô brincando não, mãe! Quem é que tá brincando, José? O que é que tu quer? Fala, caralho! Mãe, eu fui preso! Mãe, eu fui preso! Que história é essa, menino? Pelo amor de Deus! O que foi que tu fez, José? Pelo amor de Deus! Não me deixe de gosto, não! Oh, meu Deus! O que foi que tu fez, diabo? Mãe, eu tô presa aqui em casa, mãe! Eu não sei como é que eu saio! Rapaz, José, tu pode passar comigo que eu sou palhaça, né? Só pode! Eu tenho cara de palhaça, posso parecer? Rapaz, nós é muito fuleira! Eu aqui, já nervosa, que me tremento todo dia, meus nervos! Tô me atando, eu moro a Zé Pan aqui, rato, já dá nervosa! E tu nem dizer que tá preso! Tu sabe a diferença? Hã? Tu sabe a diferença? Quando a mulher vai pra maternidade, ter criança com só idade, quando vai pra guerra, tu sabe? Peraí, vocês também sabiam o que é quando uma mulher vai pra maternidade? Sim! Pra ter criança? É! A diferença da mulher pro soldado quando vai pra guerra! A diferença é que quando a mulher vai pra maternidade, ela vai pra ter neném! E o soldado quando vai pra guerra, vai pra matar outro soldado? Não tem diferença? Não, tem! Qual é a diferença? O soldado quando vai pra guerra, ele pega a arma, carrega, coloca nas costas e vai! Um, dois! Um, dois! Já a mulher quando vai pra maternidade, pega a bolsa e coloca aqui, segura a barriga e vai! Ai, ui! Ai, ui! Tem diferença! Tem diferença!